É a raça humana a ser sacrificada por um mundo melhor. Nós estamos a ser sacrificados. Nós estamos... Aquilo que nós fazemos aos ratos, a servir de cobaias, estão as máquinas agora a fazer a nós. As máquinas estão a fazer do ser humano uma cobaia. Vocês dizem assim, mas vai durar décadas, vai ser para ir na quinta, sexta, sétima geração. Mas aqueles textos que a gente faz nos ratos e faz naqueles animais e que são cobaias, nós hoje é como se estivéssemos todos em gaiolazinhas para estas empresas e eles estão a fazer as mesmas coisas que os santistas faziam com os ratos, e hoje ainda fazem, estão essas máquinas a fazer connosco. E nós conseguimos continuar a viver com isto. Portanto, sim, nós somos cobaias, a raça humana neste momento está a ser cobaia do AI, se não se não é, por ser de fancy, não é? O AI. E aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho